Ela quica, tu quica, ela quica, tu quica, ela quica, tu quica, ela quica, tu quica, 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 quica Sou eu, o devorador de fora só, no cochilo ela negou, olha, porque se não te devora o frotinho, o teto vai cair E ela chega na boate com esse corpo escultural, que ela é envolvente, ela é fenomenal Ela chega na boate com esse corpo escultural, que ela é envolvente, ela é fenomenal Quando chega na boate, ela me excita, ela empina a bunda, ela quica, quica, quica Quando chega na boate, ela me excita, ela empina a bunda, ela quica, 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 quica Mas ela empina a bunda e quica, quica, ela empina a bunda e quica, quica Ela empina a bunda e quica, quica Estúdio Troll Produtor 73 3212 51 73 Vou te devorar todinha, ai, mas eu tô banil Uau! Ela chega na boate com esse corpo escultural, que ela é envolvente, ela é fenomenal Ela chega na boate com esse corpo todo escultural, ela é envolvente, ela é Quando chega na boate, ela me excita, empina a bunda, quica, 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 quica Quando chega na boate Ele me assenta Ele empina a bunda Queca, queca E ela empina a bunda e quica E ela empina a bunda e quica E ela empina a bunda e quica Queca, queca Ela empina a bunda e quica Quica, 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 que é a leite na bonequinha Tu cochila no necona, porque senão eu te devoro todinha Vem que eu te dou Eu te devoro Eu te dou